Salve galera, salve aqui quem fala é o Niggas, aqui com mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte é mais um episódio da nossa série de Little Nightmares Nosso capítulo 3 E o próximo episódio aqui, cara, depois de ter Acabado com a mãozinha, com o bracinho aos tines Né, aquele cara que tava atrás de nós Acabamos com ele E de uma forma bem, bem insana E agora a gente tá aqui Então vamos lá, vamos manter o ritmo aqui Manter a A gameplay insana Porque nós é insano, tá ligado? E... Será que dá pra gente pegar esse bagulho aqui? Vai Deve dar, mas antes de Ver se precisamos fazer isso mesmo Né Às vezes a gente Não precisa fazer isso Porque nós é bobão É, né, tinha que fazer isso mesmo Aí, ó Acho que cair daqui não é uma boa ideia não, hein Ó, o corpo não caiu? Ai, tô com fome Carabaca Carabaca Acabei de inventar uma palavra Onde é que a gente vai arranjar comida aqui, mano? Deixa eu ver se a gente achou comida O bracinho pegou nós Uma armadilha muito feia Putz, mano Mentira Caramba, mano Comemos Comemos ratinho mesmo Aquele episódio lá Que eu falei que a gente ia comer o rato Eu falei brincando, tá ligado? Acho que nem ia acontecer não Mas, é, ok Vamos Vamos manter o caminho aqui, pô Doideira Eu não sei, mano Esse carinha que eu ainda tô jogando aqui, mano Qual que é o nome dele Qual que é o... O que que ele é? É o mano mesmo O que que tá acontecendo aqui nesse jogo? Tá ligado? Não tô entendendo nada, mano Mas o interessante é isso Não entender nada E curtir Aí vai chegar algum dia Alguém vai perguntar pra mim Ô, 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 ô Unicão Fala aí Aquele joguinho lá Que tu gravou no canal É, Little Nightmare lá Qual que foi da fita? O que que você achou do jogo? O que que... Qual que foi? O que que eu vou responder? Eu falei, então Foi que eu também não sei, mano Mas foi... Foi massa jogar Foi bem massa Aí a pessoa vai lá pra mim Tipo, ué, mas como assim Tu jogou o bagulho e não... Não, eu joguei, mano Mas... Tá ligado? É só... É isso, mano Não tem, né? Não tem o que? Então, não tem, ué Vai Não tem Aí eu vou deixar a pessoa falando sozinha Ela vai ficar Ué, mas que cara louco, mano Que que esse cara tá falando? Qual que é a dele? Vai É isso Cês tão ouvindo, né? Alguém tá afiando a faca aqui, ó Gordalhão Esse aqui não é cego, hein? Gordalhão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não sei onde está a chave, não, mano. Ah, pera. Eu acho que eu tenho uma ideia. Vocês viram que ele... Antes da gente pegar o... O elevadorzinho. Nossa, acho que eu vim pelo pior caminho, mano. Ai, caramba. Muito bom. Vocês viram que na hora que a gente... Pegou o elevadorzinho e os tines lá... Ele saiu de um lugar, não saiu? Tipo um quarto. Como ele está aqui agora... Vou aproveitar que ele está aqui, né? Vamos meter o pé aqui rapidão, ó. E aí a gente vem pra cá pra ver se a gente... Encontra a chave aqui. Opa, pera. Não. Ah, sei lá, né? Vai que a chave está dentro de alguma coisa. É, aparentemente não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tá, peraí. Se a gente puxar essa cordinha aqui... Não! Desgraça! Peraí. Talvez se a gente puxar a cordinha ali e tal, não sei, mano. O que é isso aqui? Ah, tá, não é nada. A chave dele tem que tá aqui, mano. Essa chave tem que tá pra cá. É, não deu bom, não. Rapaziada, eu voltei aqui. E se liga, ele tá aqui dormindo, mano. Ah, a chave ali. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, mano Ah, tá, pera Acho que a gente tem que pular aqui em cima do frigorífico Não sei o que é esse frigorífico Forno Sei lá Na verdade parece que também não é isso Mas a gente tem que subir ali em cima Isso daí eu sei Não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu acho que o que me resta aqui é isso daqui. E eu acredito também que com três acho que já vai ser o suficiente já pra conseguir... ...pular, né? Deixa eu ver se tem mais pra cá. É, só isso mesmo. Vamos descer lá agora? E aí, ó. Ae, ó, foi, rapaziada. Boa. Eu fiquei encucado ali, mano. Achei que tinha que subir naquela parte onde tinha o ratinho. Acabei achando que o ratinho ali ia fazer parte do... ...do conjunto de linguiça ali. ...cabuloso, né? ...pensamento estranho. Mas enfim, é isso. Que a verdade seja dita. Ah, tem mais coisas aqui presas, penduradas. Isso aqui é tipo um frigorífico, né? Que a gente tá... Tá. Precisamos de mais uma chave. Caramba, mano. Ai! Ah, deixa eu ver... Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vocês acham que é fácil ser pra player? Não é, cara. A gente tem que testar as artimanhas do jogo pra ver o que funciona e o que não funciona, né? Isso aqui é tudo planejado, pô. Vocês acham que não? Sai! Ah, mano, que droga. Era pra ter caído lá, mano. Nossa, eu vou ter que subir nos pratos mesmo, vocês viram? Putz. Cabuloso, mano. Eu vou ter que subir nos pratinhos, mano. Os pratinhos, ele vai ser complicado, mano. Ainda mais com dois malucos atrás de mim. Ainda mais com dois malucos atrás de mim. Inclusive, ah! Ainda mais com dois malucos atrás de mim, por favor, levar a todos os��tos e outros. Ainda mais com dois malucos atrás de mim. É, ou não, né? Pegam então, vai. Ai, se ele pensar bem em jogar o bagulho pro lado dali, eu tô ferrado. Ai. Ah, acho que eu não devia ter soltado, né? Caramba, mano. Ou devia, né? Pelo jeito, devia. Ai, caramba. Nossa, só. Olé, olé. Me pegue se puder. Nossa, olha o cara que é pelão jogando... Vem aqui. Não, não pega não. Olha esse cara, mano, jogando garrafa em mim, mano. Bora, olha esse cara, mano. Vai. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Cozada, acho que... Melhor ser ravel de por aqui. Tô com sorte, não. Ai, meu Deus, corre de novo. Essa parte aqui é desesperador, mano. Olha o bichão atrás de mim, o gordão. O gordãozinho os tines. Olha esse cara, mano, que é pelão, jogando garrafa em mim. Nossa senhora. Deu certo. Depois de morrer 20 milhões de vezes, tudo pela experiência, né? Pra saber o que pode e o que não pode. A gente conseguiu passar. Mas enfim, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Beleza? A gente continua daqui mesmo no próximo episódio. Então, se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra quando passar mais vídeos, vocês receberem notificações. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui.